Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Censo mostra que o país tem 7 milhões e 300 mil alunos matriculados no ensino superior e que houve aumento dos cursos de tecnologia e na formação de professores. Modernização dos ônibus interestaduais de turismo e semi-urbanos. Cidadãos já podem dar sugestões de como melhorar a fiscalização e a qualidade dos serviços. E ainda, Brasil vai produzir mais de 195 milhões de toneladas de grãos na safra 2013-2014. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!